Eles insistem em falar mal de mim, me ver voar é só lamento Não adianta playboy ter tintim, que vai gerar é tudo tá vendo Como é que sobe tanto esse neguinho? Eles perguntam tanto que eu tô Não interessa o que disser pra mim, eu subo mais alto que o vento Eu quero mais a que se exploda, tô fazendo santa e tá com foca a noite toda Cria de favela, rouba cena, elas tão louca, querem chegar junto com ela, na mesara é pouca É pouca, quase que se exploda, nunca me deu nada, agora vai querer me cobra Nunca chegou junto pra pagar as minhas compras, ou tu faz o pix, ou então tu cala a boca A boca, a boca, a boca, a boca Eles insistem em falar mal de mim, me ver voar é só lamento Não adianta playboy ter tintim, que vai gerar é tudo tá vendo Como é que sobe tanto esse neguinho? Eles perguntam tanto tempo Não interessa o que disser pra mim, eu subo mais alto que o vento Eu quero mais a que se exploda, tô fazendo santa e tá com foca a noite toda Cria de favela, rouba cena, elas tão louca, querem chegar junto com ela, na mesara é pouca É pouca! É assim que se exploda, nunca me deu nada, agora vai querer me cobra Nunca chegou junto pra pagar as minhas compras, ou então tu cala a boca A boca, a boca, a boca, a boca Faz um pix! Tchau! 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 Tchau!